da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, da primeira sessão legislativa, ordinada 19ª legislatura. A presidência solicita que os deputados e deputadas façam registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando registrar presença, posiciona digital, o leitor observando a presença que foi computada. Leitura da ata. A presidência nos termos para o primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-se aprovada e solicita sua subscrição. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a apreciar na matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento da seguinte proposição, da qual foi designado como relator. Só um minutinho. Você tem interesse em relator? O senhor de qualquer lugar? A todos, a todos. Está. O senhor de deputado Elismar, não é? Só vai designar na nossa? Então, fica designado como relator, senhor Elismar Prado, deputado Elismar Prado, o projeto de lei 2.253, barra 2015 e o projeto de lei 436, de 2015. No primeiro turno, deputado Elismar Prado. Essa presidência avoca para si a relatoria da visita ocorrida em 15 de 3 de 2019, no município de Belo Horizonte, às instituições financeiras no entorno da Rua Espírito Santo, no centro da capital. Passa-se a terceira ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Douglas, que peça que sejam realizadas audiências públicas com o objetivo de debater os valores que serão aplicados nas praças de pedágio na concessão da CETOP 4, de 2018. Alguém quer falar alguma coisa? Deputado, só para contribuir, esse requerimento que eu apresentei é para a gente debater, não a concessão, porque ela já está superada, é um assunto que já foi debatido em outras audiências públicas, mas é para a gente debater os valores que serão aplicados nessa concessão nas praças de pedágio na LMG 754, em Curvelo, quilômetro 25, na praça 5, BR 135, quilômetro 634, em Curvelo, também na BR 135, quilômetro 583, também em Corinto, a praça 3, BR 135, quilômetro 523, em Buenópolis, quilômetro 135, BR 135, melhor dizendo, quilômetro 466, em Bocaiúva, e também na BR 135, quilômetro 399, em Montes Claros. Os valores altíssimos, só para ter uma ideia, aqui nós temos valores iniciais, automóvel na praça, na praça de pedágio 2, valor de R$ 7,20, e nós temos para caminhão, valores chegando a R$ 43,20, Então, a viagem de Curvelo até Montes Claros vai se transformar em uma viagem, um valor muito alto, eu vejo que é o momento de nós debatermos os valores, já que ainda há tempo de uma possível negociação com a empresa que conseguiu vencer esse processo de concessão pública. Ok, muito obrigado pela contribuição, Douglas. Em votação, se alguém tiver alguma coisa contra, se manifeste. Não havendo, votação encerrada, passado por unanimidade. Sobre a mesa, requerimento do deputado Mauro Tramonte, do qual requer, seja encaminhado ao departamento de edificações, estradas e rodagens do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providências para que sejam criados mecanismos para suspensão do credenciamento das empresas de transportes de passageiros de coletivos, urbano e intermunicipal, que apresentam reiteradas denúncias em seus usuários barra consumidores, devido à imprudência de motoristas, estado de conservação dos veículos, conforto e limpeza. Indago se os deputados presentes querem falar com relação a alguma coisa. Sendo assim, passo em votação. Aqueles que estão de acordo, permaneçam como estão, passado do requerimento por unanimidade, aprovado por unanimidade. Sobre a mesa, requerimento do deputado Mauro Tramonte, mesmo teor, voltado para que seja encaminhado ao departamento de trânsito de Minas Gerais, DETRAN-MG, o pedido de providências para viabilizar mecanismos para suspensão do credenciamento credenciamento de empresas fabricantes de placas de veículos denunciados aos órgãos de defesa do consumidor por abuso de cobrança excessiva no fornecimento de placas. Pela ordem, senhor presidente. Claro. Senhor presidente, ontem eu tive a oportunidade, na verdade, começou na semana passada, essa questão que nós debatemos. Eu fui procurado pelo prefeito de Ribeirão das Neves, Juninho Martins, deputado Elismar Prato, e ele demonstrava uma preocupação muito grande quando ele teve conhecimento, através das redes sociais, de que Ribeirão das Neves é a cidade da região metropolitana onde o valor para se emplacar um veículo é mais caro. Enquanto Belo Horizonte, se eu não me engano, aqui nós temos valores de 150 reais ou menos que isso, em Ribeirão das Neves, para você comprar uma placa, o valor era 230 reais. E vale lembrar que Ribeirão das Neves é uma cidade que tem problemas muito sérios ao longo dos anos, problemas, inclusive, com a arrecadação. Além disso, está prejudicando a arrecadação de Ribeirão, já que muitos motoristas estão emplacando seus veículos em BH pela proximidade, pelo baixo valor, e isso acaba também gerando um problema para aquele cidadão que não consegue vir aqui e paga um alto valor. Logo que nós tivemos conhecimento dessa situação, procurei o diretor do DETRAN, inclusive nos recebeu muito bem, e ali ficou definido que haveria uma próxima reunião, e ela aconteceu em tempo recorde, inclusive, apenas oito dias depois da primeira, nós já tivemos uma reunião onde que foram convocados os proprietários de empresas que vendem essas placas lá para Ribeirão, Ribeirão das Neves, e ficou definido, foi feita uma proposta, ficou definido que, a partir de segunda-feira, o valor das placas em Ribeirão das Neves vai sair de R$ 230 para R$ 190, uma queda de R$ 40, que é considerável. É claro que, aí ratificando o que o nosso colega está propondo, de nós debatermos esse assunto, mas vale lembrar que nós teremos um ponto interessante daqui a alguns dias com a placa Mercosul, porque ela será um valor tabelado. Eles vão ser muito interessante essa situação, porque até então, cada cidade trabalhava com o valor de placa, não havia um valor tabelado. Simplesmente o DETRAN, ele estipulava um limite, o máximo e o mínimo, e a partir dali as empresas escolhiam. Em Ribeirão das Neves, estavam sendo trabalhados o valor máximo, mas agora, a partir de segunda-feira, o valor então reduzindo R$ 40. Quero agradecer aqui de público já o DETRAN, que foi tão importante nessa mediação, mas eu acredito que em três meses, todos os valores de placas, eles serão tabelados, já que a placa Mercosul, ela já vem com uma determinação do DENATRAN para que seja trabalhado somente um valor. Ok, muito obrigado. Parabéns pela atuação. E lembrando que aqui não é para discutir, aqui é apenas um encaminhamento para que seja providenciado mecanismos para suspensão de credenciamento daquelas empresas que estão tendo várias denúncias. Assim sendo, não tendo mais nenhuma indagação, passo em votação, permaneço como estão aqueles que estão favoráveis, aprovado por unanimidade. Visto que o próximo requerimento é meu, vou passar a presidência para o Lismar Prado, para que ele possa conduzir. Sobre a mesa, requerimento do deputado Bartô. O deputado subscreve, requer a vossa excelência no sistema do artigo 100, inciso 5º, do regimento interno, que seja realizada a audiência pública para debater o direito do consumidor para o encaminhamento, presidente. Quanto aos aplicativos de mobilidade, o deputado Bartô justifica o uso dos aplicativos por se tratar de uma relação de consumo, se os fornecedores possuem a obrigação de prestar o serviço ofertado, de acordo com os parâmetros de qualidade, segurança, prometidos, uma vez que o consumidor faz uso de tais plataformas de serviços por esse propósito. Para o encaminhamento. Para o encaminhamento, deputado Bartô. Bem, esse requerimento foi motivado, visto que foi desencadeada uma, como se diz, uma investigação e chegaram a uma quadrilha que estava falsificando perfis para a utilização nesses aplicativos. Sendo assim, haver uma exposição inadequada do consumidor a riscos de estar pegando sabe-se lá quem no carro, diferente daquilo que estava anunciado quando pegou. Então, a ideia é justamente discutir um pouco mais essa questão, ver quais aplicativos estão tomando os devidos cuidados e dar notoriedade e dar notoriedade ao consumidor de como que esses aplicativos têm tido cuidado. Assim, os consumidores podendo estar mais cientes daquele aplicativo que lhe atende melhor, visto que ele tem um cuidado maior, bem como ver se tem outras providências que a gente possa tomar com relação com os aplicativos que estão mais vulneráveis a fim de se punir por negligência ou algo do tipo. Pois não, em votação o requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, devolvo a presidência ao deputado Barton. Obrigado. Sobre a mesa, o relatório da visita realizada por esta comissão em 15 de 3 no município de Belo Horizonte as instituições financeiras no entorno da rua Espírito Santo Central da Capital. Na condição de relator, passa a fazer a leitura do relatório. Atendendo ao seu requerimento da comissão número 611, 2019, o deputado Barton, comissão de defesa do consumidor, do contribuinte, visitou em 15 de 3 às 10h30 o bairro centro de Belo Horizonte, mais precisamente a rua Espírito Santos entre os quarteirões de ruas Goitacaz e Avenida Afonso Pena, com o objetivo de pesquisar junto ao cidadão como estão as atividades desempenhadas pelas instituições financeiras. Participaram da visita o deputado Barton, acompanhado do gerente da Procon Assembleia, Gilberto Dias de Souza. Considerando que dia 15 de 3 de 2019 é a data em que se comemora o Dia Mundial do Consumidor, o presidente da comissão em defesa do consumidor e do contribuinte, deputado Barton, esteve no centro de Belo Horizonte no intuito de conversar com clientes de bancos e de financeiras. Segundo o deputado, os consumidores devem aprender a se proteger sem tanta necessidade de leis ou regulamentações estatais. Em suas palavras, abre aspas, o consumidor tem que entender que ele é o todo poderoso, que ele é o rei do mercado. Ele pode determinar quais empresas vão ficar abertas e quais serão fechadas. basta escolher bem e boicotar aquelas que geram problemas. Fecha as aspas. A ação da comissão começou em um quarteirão na rua Espírito Santos que reúne diversas agências de bancos públicos e privados, além de pequenas financeiras que lançam as pessoas na calçada, oferecendo empréstimos sem consulta aos cadastros de proteção ao crédito. A participação da comissão se deu no intuito de conscientizar as pessoas que devem estar vigilantes para não serem enganadas, mas que não podem esperar somente que o Estado os proteja. Formar essa consciência no consumidor é o novo desafio da comissão. Com efeito, na linha de pensamento exposta pelo presidente da comissão, como frisou na abordagem da população, o excesso de regulamentação de normas e fiscalização acaba por dificultar a entrada de novas empresas no mercado. Em conversa com o cidadão na rua, o deputado alertou que, abre aspas, se os juros estão altos, será que não é porque eu tenho poucos bancos para escolher? Poucos bancos dominam o mercado? Fecha as aspas. Alguns relatos escolhidos pela comissão foram importantes para orientar os trabalhos parlamentares posteriormente. A título exemplificativo menciona-se a situação da senhora Irméres Lopes Criscoto, que já recorreu a empréstimos consignados, mas sabe que eles prejudicam a finança do consumidor. advertiu ela, abre aspas, empréstimo é um horror, você toma seis mil e paga seis milhões, descontado direto seu salário, mas, às vezes, a gente precisa, não tem jeito, fecha aspas. Bastante cauteloso, o guia turístico Marco Rocha contou que contraiu empréstimos bancários apenas uma vez. eu posso interromper a leitura para fazer alguns comentários? Posso interromper a leitura para fazer alguns comentários? fazendo um parênteses aqui no relatório, eu vou só comentar essa questão da senhora, porque realmente é muito questionado com relação ao abuso por parte das empresas que têm, que emprestam recursos, e, assim, muito por conta de juros abusivos, juros muito altos. Então, uma coisa que eu sempre debato é o seguinte, a falta de concorrência gera monopólio e que gera preços e serviços de má qualidade. Então, quanto mais concorrência, menos vão ter esses problemas e, quando você tem uma pessoa ou uma empresa que está disposta a emprestar um dinheiro, a gente tem que comemorar isso, independente dos juros que ela cobra, porque, uma vez que a gente necessite de tal dinheiro, se aquela pessoa não estivesse lá, a gente não teria a quem recorrer. Uma vez que ela está lá, por mais que o juros seja alto, a gente ainda tem a opção de pegar ou não pegar. Então, voltando ao... Alguém quer fazer algum comentário sobre essa fala? Voltando, assim, ao relatório, bastante cauteloso, o guia turístico Marcos Rocha contou que contraiu empréstimos bancários apenas uma vez para comprar um carro e deu um jeito de pagar antes do prazo previsto para fugir dos juros. Ele garante que tem pavor de empréstimos até porque conhece, abre aspas, um monte de gente endividada, fecha aspas, que perdeu totalmente a paz de viver. Trata-se de cidadãos com um maior grau de instrução, o que acabou se revelando raro, entre outros abordados. Em frente ao Banco do Brasil, um senhor aposentado que não quis se identificar admitiu estar em situação difícil por ter contraído vários empréstimos e juros mais altos. Segundo ele, abre aspas, a Crefisa toma o meu dinheiro para financiar o Palmeiras e eu fico passando fome. Fecha aspas. O gerente do Proconsembleia, Gilberto Dias de Souza, que acompanhou as atividades da comissão, explicou que muitas instituições financeiras não respeitam a média de juros estabelecida pelo Banco Central, que fica entre 6% e 7% ao ano para empréstimos pessoais. Segundo ele, todo cuidado é pouco e as pessoas têm que procurar saber exatamente qual é o juro que será pago em determinado empréstimo. Abrindo um novo parênteses para comentar, eu, como defensor do liberalismo, bato muito nessa tecla onde o indivíduo é o dono de si e que eles têm que estar a par de tudo que está acontecendo para não ser colocado em uma situação difícil. Uma vez que o Estado se prega como defensor de tudo e de todos, como se fosse o guardião de tudo que é bom, de tudo que dá certo, onde que ele fala o que está correto, o que está contra, ele acaba gerando uma deficiência na consciência do cidadão, onde o cidadão começa a acreditar que já está sendo ressalvado e para de ter o senso crítico de tentar entender o que seria bom para ele mesmo e assim fazendo ações um pouco mais negligentes. E por isso que a gente, liberais, criticamos tanto o senso do Estado como realmente um senso de determinar o que é bom e o que é ruim. A gente vê tantas reclamações aos setores, justamente aqueles ligados a agência reguladora, isso por si só demonstra claramente que não é suficiente o Estado, e segundo, por debilitar o próprio mercado e estabelecer empresas de certificações onde estariam enaltecendo aqueles comércios que têm boas práticas ou que tenham serviços realmente de qualidade, e assim trazendo mais a consciência do cidadão que possa buscar essas certificadoras que foram criadas no próprio livre mercado. Alguém quer comentar alguma coisa? Tranquilo. Sendo assim, continuo o relatório para a conclusão. Ao final da visita, o deputado Bartô reforçou o apoio e a disponibilidade da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte a todos os belos-ontinos, além dos demais cidadãos mineiros, reiterando o reconhecimento do consumidor como o rei do mercado e da comissão para auxiliar nas orientações e mobilizações de boicote contra as empresas campeões de reclamações no PROCON. A comissão cumpriu a finalidade da visita, verificando a realidade do povo diante das instituições financeiras. Lido do relatório, alguém gostaria de prestar algum comentário? Não, ótimo. A presidência, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita sua publicação. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, do público presente, dos servidores da Casa e convoca os membros para a próxima reunião ordinária, lembrando que será toda quarta-feira às 16 horas, aqui neste mesmo plenário, e determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.